ALÔ, VOCÊ QUE QUER APRENDER CAD VAMOS CONTINUAR O NOSSO TUTORIAL NO PROGRAMA CRIO PARAMETRIC VAMOS CONTINUAR FAZENDO AS PEÇAS DA BOMBA CENTRÍFICA VAMOS FAZER O ACOPLAMENTO DA BOMBA TENHO A PEÇA FEITA VAMOS FAZER ESTA PEÇA E FAZER ESTE CONJUNTO TENHO O ELEMENTO ELÁSTICO SEPARADO TENHO O DESENHO EM PDF PARA VOCÊ FAZER E ACOMPANHAR O TUTORIAL ESTE DESENHO EM PDF ESTA TODO DETALHADO AQUI TODAS AS PEÇAS ESTE DESENHO VOCÊ BAIXA NA DESCRIÇÃO DO CANAL VEM AQUI NO VÍDEO QUE VOCÊ ESTÁ ASSISTINDO CLICA AQUI EM MOSTRAR MAIS E VOCÊ TEM O DESENHO EM PDF PARA BAIXAR ATRAVÉS DO DRIVE GOOGLE E TEM MAIS TUTORIALS DO CRIO PARAMETRIC PARA VOCÊ PRATICAR VAMOS VOLTAR AQUI PARA O CRIO E VAMOS COMEÇAR O NOSSO TUTORIAL ESTOU NA TELA INICIAL DO CRIO PARAMETRIC A PRIMEIRA COISA A FAZER É SELECIONAR O DIRETORI DE TRABALHO VOU CLICAR EM SELECT WORK DIRECTORY E ESTA DIRECIONADO PARA A PASTA TODAS AS PEÇAS QUE EU ESTOU FAZENDO DESDO O INICIO DO TUTORIAL ESTÁ NESTA PASTA VAMOS VOLTAR AQUI PARA O CRIO VOU CRIAR UM DESENHO NOVO VAMOS VER NO PDF VAMOS FAZER AS PEÇAS DO COPLING VOU COMEÇAR COM O ITEM 1 O ITEM 1 TENHO DUAS PEÇAS É O SLEVE RUB E ESTA DETALHADO AQUI VAMOS VOLTAR PARA O CRIO VOU CLICAR EM NEW ESTA PARTE SELECIONADO E ESTA SOLID SELECIONADO VOU ENTRAR COM O NOME AQUI É SLEVE-RUB ESTA COLOCADO O NOME VOU DESMARCAR USE DEFAULT TEMPLATE E CLICAR EM OK VOU SELECIONAR AQUI MMNS PARTE SOLID CLICAR OK ESTOU NA TELA DE DESENHO VOU COMEÇAR UM SKETCH VOU CLICAR EM SKETCH VOU CLICAR AQUI LIGAR O PLANO CLICAR EM PLANO E DISPLAY VOU CLICAR AQUI NESTE PLANO E VOU CONFIRMAR O SKETCH EU VOU TIRAR AQUI CLICAR EM PLANO E DISPLAY E VOU CLICAR AQUI PARA SKETCH VIEW SE NÃO ESTIVER APARECENDO O ICONE CLICAR AQUI COM O BOTÃO DIREITO NA BARRA GRÁFICA E LIGUE O QUE VOCÊ PRECISAR NO CASO ESTA AQUI SKETCH VIEW VOU CLICAR NO VASIO VAMOS VER NO PDF VAMOS AUMENTAR O ZOOM VOU COMEÇAR COM ESTE CORPO O DIAMETRO DE 70 X 23 VAMOS VOLTAR VOU CLICAR EM CIRCULO VOU CLICAR NA ORIGEM VOU FAZER A CIRCUNFERÊNCIA VOU CLICAR AQUI VOU APERTAR ESC UMA VEZ VOU CLICAR AQUI DUAS VEZ NA DIMENSÃO AQUI É 70 E DAR ENTER VOU CLICAR AQUI PARA AJUSTAR O FIT ESTA FEITO O SKETCH ESTA CENTRALIZADO E ESTA COM A MEDIDA VOU CONFIRMAR COM OK VOU CLICAR AQUI PARA GIRAR A VIEW STANDARD ORIENTATION O SKETCH ESTA SELECIONADO VOU CLICAR EM EXTRUDE A DIMENSÃO AQUI É 23 E DAR ENTER ESTA FEITO O PRIMEIRO CORPO VOU CLICAR EM EXTRUDE CLICAR EM STANDARD ORIENTATION CLICAR NO TEMPOR PARA TIRAR A SELEÇÃO E CLICAR EM SAVE O PRIMEIRO SAVE VAI PEDIR PARA CONFIRMAR O NOME E A PASTA VOU CLICAR OK VAMOS VER NO PDF AGORA VOU FAZER O DIAMETER DE 80 X 22 VAMOS VOLTAR VOU CLICAR EM SKETCH VOU SELECIONAR ESTA FAZ CLICAR EM SKETCH PARA CONFIRMAR VOU CLICAR EM SKETCH VIEW PARA AJUSTAR A VIEW VOU CLICAR EM CIRCLE VOU CLICAR NA ORIGEM CLICAR AQUI E FAZER O CIRCLE VOU APERTAR ESC VOU CLICAR AQUI 2 VEZES AQUI É 80 E DAR ENTER ESTA FEITO O SKETCH VOU TERMINAR AQUI CLICAR OK VOU GIRAR PARA STANDARD ORIENTATION VOU CLICAR EM EXTRUDE A DIMENSION É 22 ENTER VOU CONFIRMAR O COMMANDO EXTRUDE CLICAR NO VEZES TIRAR SELEÇÃO CLICAR AQUI PARA AJUSTAR A VIEW E VOU CLICAR VAMOS VER NO PDF VOU FAZER O DETALHE DA GARRA DO DESENHO TENHO O ÂNGULO AQUI TENHO A MEDIDA DO PÉ DA GARRA 8.73 E TENHO O RAIO DE 24 VAMOS VOLTAR PARA O CRIO VOU CLICAR EM SKETCH VOU CLICAR NESTA FACE VOU CONFIRMAR O SKETCH VOU CLICAR PARA SKETCH VIEW AJUSTAR A VIEW VOU APROXIMAR VOU CLICAR EM CIRCLE VOU CLICAR NA ORIGEM FAZER UMA CIRCUNFERENCIA CLICAR AQUI VOU CLICAR NOVAMENTE NA ORIGEM E CLICAR AQUI PEGANDO A ARESTA VOU APERTAR ESC SAIR DE CIRCLE VOU CLICAR EM LINE VOU CLICAR NESTA ARESTA E FAZER A LINE INCLINADO NÃO VOU PEGAR O CENTRO VOU FUGIR DO CENTRO CLICAR AQUI VOU CLICAR COM O BOTÃO DO MEIO DO MOUSE VOU CLICAR NESTA ARESTA CLICAR NA LINE DO CIRCLE VOU APERTAR O BOTÃO DO MEIO APERTAR ESC PARA SAIR DE LINE VOU CLICAR EM DELETE SEGMENT VOU CORTAR O EXCESSO CLICAR E ARRASTAR CLICAR E ARRASTAR AQUI TAMBÉM NÃO DEIXE SOBRAR NADA ESTÁ TUDO LIVRE SÓ FICOU O DESENHO QUE EU PRECISO VOU APROXIMAR VOU CLICAR AQUI DUAS VEZES NO RAIO VAMOS SAIR DO DIREITO SEGMENTO PRIMEIRO APERTAR ESC VOU CLICAR AQUI DUAS VEZES AQUI É 24 ENTER EU TENHO UMA DIMENSÃO VOU CLICAR DUAS VEZES NESTA DIMENSÃO VOU ENTRAR AQUI COM A DIMENSÃO VAMOS VER NO PDF É 8.73 VAMOS VOLTAR DIGITAR AQUI É 8.73 DIVIDIDO POR 2 ENTÃO É BARRA 2 VOU DIGITAR ENTER VOU CLICAR EM DIMENSÃO VOU CLICAR NESTA LINE VOU CLICAR NESTA LINE VOU CLICAR AQUI EM CIMA COM O BOTÃO DO MEIO DO MOUSE AQUI É 45 E DAR ENTER VOU CLICAR EM IGUAL VOU CLICAR NESTA LINE VOU CLICAR NESTA LINE ESTA FEITO O MEU DESENHO NÃO PRECISO FAZER MAIS NADA ESTA DEFINIDO VOU TERMINAR O SKETCH CLICAR EM OK CLICAR EM STANDARD ORIENTATION O SKETCH ESTA SELECIONADO VOU CLICAR EM EXTRUDE VAMOS VER NO PDF ESTA DIMENSÃO É 21 VAMOS VOLTAR VOU ENTRAR COM 21 E DAR ENTER ESTA FEITO O DETALHE DA GARRA VOU CONFIRMAR O EXTRUDE CLICAR EM STANDARD ORIENTATION CLICAR NO VASIO CLICAR EM SELECIONADO CLICAR EM SAVE VAMOS VER NO PDF VOU FAZER AQUI ESTE CHAMFER DE 0.5 X 45 NO CONTORNO DA GARRA VAMOS VOLTAR PARA O CREO CLICAR EM CHAMFER VOU ENTRAR COM A DISTANÇA 0.5 E DAR ENTER E SELECIONAR O CONTORNO DA GARRA VOU CLICAR NESTA ARESTA NESTA ARESTA CLICAR NESTA OUTRA ARESTA E CLICAR NESTA ARESTA ESTA FEITO O CHAMFER VOU CLICAR EM CONFIRMAR VOU CLICAR NO VASIO VOU GIRAR PARA STANDARD ORIENTATION AGORA VOU FAZER O PATTERN DESTA GARRA VOU CLICAR EM EXTRUDE VOU APERTAR O SHIFT CLICAR EM CHAMFER VOU CLICAR EM PATTERN E SELECIONAR GEOMETRY PATTERN VOU CLICAR EM MUDAR PARA AXIS VOU CLICAR AQUI PARA MOSTRAR O DISPLAY DA TUM VOU CLICAR AQUI NO C-SIS DISPLAY VOU CLICAR NO VASIO PARA FECHAR VOU SELECIONAR O EIXO CLICAR NO EIXO Z A QUANTIDADE É 4 ESTA 90 VAMOS VER NO PDF ENTÃO TENHO 4 ITENS A 90 GRAUS VAMOS VOLTAR VOU CLICAR EM PATTERN ESTA FEITO VOU CLICAR NO VASIO CLICAR EM SELECION ESTA FEITO O PATTERN AGARRA JUNTO COM O CHAMFER VOU CLICAR PARA STANDARD ORIENTATION E VOU SALVAR VAMOS VER NO PDF AGORA EU VOU FAZER O FURO COM O RASGO DE CHAVETA VAMOS VOLTAR PARA O CRIO VOU CLICAR EM SKETCH VOU CLICAR NESTA FACE VOU CLICAR EM SKETCH VOU CLICAR EM SKETCH VIEW PARA AJUSTAR A VIEW VOU APROXIMAR VOU CLICAR EM CIRCLE VOU CLICAR NA ORIGEM E CLICAR EM DESENHAR O CIRCLE VOU APERTAR ESC VOU CLICAR 2 VEZES NA DIMENSION VAMOS CONFIRMAR A DIMENSION O FURO É 24 DEPOIS EU TENHO O CHAMFRO COM 8 E 15.3 VAMOS VOLTAR AQUI É 24 ENTER VOU CLICAR EM RETANGULO VOU CLICAR EM DESENHAR O RETANGULO APERTAR ESC VOU CLICAR NESTA DIMENSION 2 VEZES AQUI É 8 ENTER VOU CLICAR 2 VEZES NESTA DIMENSION AQUI É 4 ENTER VOU CLICAR EM DIMENSION VOU CLICAR NESTA LINHA VOU CLICAR NO EIXO VOU CLICAR AQUI DO LADO COM O BOTÃO DO MEIO DO MOUSE VAMOS VER NO PDF AQUI É 15.3 VAMOS VOLTAR 15.3 ENTER VOU CLICAR NESTA DIMENSION VAMOS SAIR AQUI DIMENSION APERTAR ESC VOU CLICAR NESTA DIMENSION PUSHAR PARA CÁ VOU CLICAR EM DELETE SEGMENT E VOU CORTAR O EXCESSO CLICAR AQUI E ARRASTAR AQUI TAMBÉM E AQUI TAMBÉM SÓ FICOU O PERFIL QUE EU PRECISO ESTA DESTA MANEIRA O MEU DESENHO ESTA PRONTO O SKETCH VOU TERMINAR CLICAR EM OK VOU CLICAR AQUI PARA STANDARD ORIENTATION VOU CLICAR EM EXTRUDE ELE SELECIONOU O SKETCH JÁ ESTAVA SELECIONADO VOU MUDAR AQUI PARA REMOVER MATERIAL E VOU INVERTER A DIRECTION ESTA CORTANDO ESTA DESTA MANEIRA O MEU EXTRUDE VOU CLICAR AQUI E SELECIONAR ATÉ A PRÓXIMA FACE ESTA DESTA MANEIRA VOU TERMINAR O EXTRUDE VOU CLICAR PARA STANDARD ORIENTATION VOU CLICAR NO VAZIO TIRAR SELEÇÃO VOU DESLIGAR AQUI O ANNOTATION DISPLAY E O SPIN CENTER VOU CLICAR AQUI PARA SALVAR VAMOS VER NO PDF AGORA EU VOU FAZER AQUI ESTA FURAÇÃO COM ROSCA DE M8 TEM A DIMENSIONAL AQUI ESTA NO CENTRO ESTA 10 MILIMETRES DESLOCADO VAMOS VOLTAR PARA O CREO VOU CLICAR EM ROLL VOU LIGAR O PLANE CLICAR EM PLANE DISPLAY E SELECIONAR ESTE PLANE VOU GIRAR PARA WHITE ESTA DESTA MANEIRA O HOLE VOU CLICAR NO HOLE E PUXAR AQUI PARA BAIXO VOU APROXIMAR MAIS VOU CLICAR NESTA ALÇA E LEVAR AQUI NESTE PLANE VOU CLICAR NESTA ALÇA E LEVAR AQUI NESTE PLANE VOU CLICAR EM PLACEMENT VOU SELECIONAR A DIMENSION DE 9 E 11 VOU CLICAR NA SETA E CLICAR EM ALINHADO ESTA CENTRALIZADO O HOLE VOU CLICAR NA DIMENSION AQUI É 10 E DAR ENTER ESTA POSICIONADO O HOLE ESTA DESTA MANEIRA VOU CLICAR AQUI TRAZER PARA ESTE LADO A FURAÇÃO PASSOU O HOLE VOU SELECIONAR AQUI PARA A ROSCA VOU SELECIONAR O TAMANHO DA ROSCA É M8 VOU SELECIONAR O HOLE CLICAR PARA ATÉ A PRÓXIMA FACE ESTA FAZENDO O HOLE NÃO PRECISO ENTRA COM DIMENSION VOU VIRAR AQUI EM SHAPE A DIMENSION DA ROSCA VOU ENTRAR O DIAMETRO DA PEÇA VAMOS VER NO PDF O DIAMETRO AQUI É 70 VOU ENTRAR COM UMA MEDIDA UM POUCO MAIOR QUE O RAIO VOU ENTRAR COM 37 ENTER ESTA FAZENDO A ROSCA ESTA DEFINIDO TODO O HOLE VOU RECOLHER SHAPE E CLICAR PARA CONFIRMAR ESTA FEITO ESTA DESTA MANEIRA ESTA SELECIONADO VOU CLICAR EM PATTERN VOU SELECIONAR AXIS VOU CLICAR AQUI NO EIXO Z ESTA QUATRO FUROS VOU ENTRAR COM 2 VOU CLICAR AQUI NO 90 VAMOS GIRAR AQUI VOU VER COMO É QUE ESTA ESTA VINDO AQUI PARA CIMA NA CHAVETA EU NÃO QUERO NA CHAVETA VOU INVERTER A DIREÇÃO FUI AQUI PARA BAIXO ESTA AQUI MEU FURO VOU CONFIRMAR E FAZER O PATTERN ESTA FEITO AQUI DOIS FUROS COM ROSCA VOU CLICAR AQUI PARA STANDARD ORIENTATION VOU CLICAR NO VASIL TIRAR SELEÇÃO VOU CLICAR EM PLANE DISPLAY VOU CLICAR AQUI PARA DESLIGAR O AXIS VOU CLICAR NO VASIL E VOU SALVAR O MEU TRABALHO VAMOS VER NO PDF EU VOU FAZER O CHAMFER DE 5 X 45 VAMOS VOLTAR VOU CLICAR AQUI EM CHAMFER A DIMENSÃO JÁ ESTA 0.5 VOU SELECIONAR AQUI ESTA ARESTA E ESTA ARESTA VOU SELECIONAR A ARESTA DO FURO E AQUI EMBAIXO TAMBÉM VOU CLICAR AQUI PARA STANDARD ORIENTATION VOU CONFIRMAR O CHAMFER VOU CLICAR NO VASIL PARA TIRAR A SELEÇÃO VOU CLICAR AQUI EM VIEW VOU SELECIONAR A PEÇA CLICAR NO NOME DA PEÇA VOU CLICAR AQUI EM APARÊNCIA VOU SELECIONAR UMA COUR VOU CLICAR NESTA COUR VOU CLICAR NO VASIL VOU CLICAR AQUI COM O BOTÃO DIREITO NO NOME DA PEÇA VOU CLICAR EM EDIT MATERIAL VOU SELECIONAR O MATERIAL VOU CLICAR AQUI EM STANDARD MATERIALS 2 VEZES CLICAR EM FERROS METALS 2 VEZES VOU SELECIONAR O MATERIAL FIQUE A VONTADE PARA SELECIONAR O MATERIAL QUE VOCÊ QUISER VOU SELECIONAR STANDARD AND STEEL E CLICAR OK VOU CLICAR NO VASIL PARA TIRAR A SELEÇÃO E ESTA PRONTO A NOSSA GARRA NOSSA SLEVE HUB E VOU SALVAR VAMOS VER NO PDF AGORA EU VOU FAZER O ELEMENTO ELASTICO ESTA O ITEM 2 ESTA DRIVE COPLIN ELEMENT ESTA DETALHADO VAMOS VOLTAR PARA O CREO VOU CLICAR EM NEW ESTA PARTE ESTA SOLIDO VOU ENTRAR COM O NOME ESTA DRIVE TRAÇO COPLIN TRAÇO ELEMENTO ESTA COLOCADO O NOME VOU CLICAR AQUI PARA DESMARCAR E USE DEFAULT TEMPLATE VOU CLICAR EM OK VOU SELECIONAR MMM-NS-PARTY SOLID E CLICAR OK VOU CLICAR EM SKETCH VOU CLICAR EM PLANE DISPLAY E SELECIONAR ESTE PLANE VOU CONFIRMAR O SKETCH VOU CLICAR AQUI PARA SKETCH VIEW VOU CLICAR EM PLANE DISPLAY PARA DESLIGAR O PLANE VOU CLICAR EM CIRCULO VOU CLICAR NA ORIGEM E FAZER UMA CIRCUMFERENCIA VOU CLICAR NA ORIGEM E FAZER OUTRO CIRCULO APERTAR ESC VOU CLICAR NESTA DIMENSÃO E PUXAR AQUI PARA DENTRO VAMOS VER NO PDF VAMOS AUMENTAR O ZOOM EU TENHO UMA DIMENSÃO INTERNA DE 35 E EXTERNA DE 41 E O EXTRUDE AQUI É 20.5 VAMOS VOLTAR AQUI VAI SER 35 DOIS CLICES 35 E DAR ENTER VOU CLICAR AQUI DUAS VEZES AQUI É 41 E DAR ENTER ESTA FEITO O PERFIL INICIAL EU VOU CLICAR AQUI TERMINAR O SKETCH VOU CLICAR AQUI PARA STANDARD ORIENTATION O SKETCH ESTA SELECIONADO VOU CLICAR EM EXTRUDE VOU MUDAR AQUI PARA SIMÉTRIC E VOU ENTRAR COM A DIMENSÃO DE 20.5 E DAR ENTER VOU CONFIRMAR O EXTRUDE VOU CLICAR NO VEZE VOU CLICAR AQUI NOVAMENTE STANDARD ORIENTATION E VOU SALVAR O PRIMEIRO SAVE PEDE PARA CONFIRMAR O NOME A PASTA VOU DAR OK VAMOS VER NO PDF AGORA EU VOU FAZER O DENT DO ELEMENTO ELASTIC TEM UM RAIO EXTERNO DE 40 A DIMENSÃO DE 10 VAMOS VOLTAR VOU CLICAR EM SKETCH VOU CLICAR EM PLANO E DISPLAY E CLICAR NESTE PLANO VOU CONFIRMAR O SKETCH VOU DESLIGAR O PLANO VOU CLICAR PARA SKETCH VIEW AJUSTAR A VIEW AJUSTAR A VIEW CLICAR EM CIRCLE CLICAR NA ORIGEM E CLICAR AQUI FORA APERTAR ESC CLICAR EM LINE CLICAR NESTA ARESTA E CLICAR NESTA ARESTA CLICAR COM O BOTÃO DO MEIO DO MOUSE CLICAR NESTA LINE DO CIRCLE CLICAR NESTA ARESTA CLICAR COM O BOTÃO DO MEIO DO MOUSE CLICAR EM CIRCLE CLICAR NA ORIGEM E CLICAR NA ARESTA ESTA FEITO AQUI DOIS CIRCULOS APERTAR ESC CLICAR EM DELETE SEGMENT E CORTAR O EXCESSO CLICAR E ARRASTAR CLICAR E ARRASTAR VEJA SE SAIU TODO O EXCESSO VOU CLICAR AQUI SÓ FICOU O DENTE QUE EU PRECISO APERTAR ESC SAIR DE DELETE SEGMENT CLICAR NO RAIO SUBIR UM POUCO CLICAR DUAS VEZES AQUI É 40 E DAR ENTER CLICAR EM DIMENSION CLICAR NESTA LINE CLICAR NESTA LINE CLICAR AQUI EM CIMA COM O BOTÃO DO MEIO DO MOUSE AQUI ESTA DIMENSION É 10 ENTER CLICAR NESTA LINE CLICAR NO AXIS CLICAR AQUI EM CIMA COM O BOTÃO DO MEIO DO MOUSE AQUI É 5 ENTER ESTA FEITO O MEU DESENHO ESTA PRONTO O SKETCH VOU TERMINAR E CLICAR OK CLICAR AQUI PARA STANDARD ORIENTATION O SKETCH ESTÁ SELECIONADO VOU CLICAR EM EXTRUDE VOU MUDAR AQUI PARA SYMETRIC A DIMENSION AQUI É 20.5 ENTER ESTA FEITO O DETALHE ESTA PRONTO VOU CLICAR AQUI CONFIRMAR VOU CLICAR NO VAZIO VOU CLICAR PARA STANDARD ORIENTATION E SALVAR O MEU TRABALHO VAMOS VER NO PDF EU VOU FAZER O ARREDONDAMENTO TEM UM ROUND DE 3 E UM ROUND DE 1 AQUI EMBAIXO VAMOS VOLTAR VOU CLICAR AQUI EM ROUND A DIMENSION ESTA 3 VOU SELECIONAR AQUI ESTA ARESTA CLICAR NESTA OUTRA VOU CLICAR CONFIRMAR O ROUND VOU CLICAR NO VAZIO TIRAR SELEÇÃO VOU CLICAR NOVAMENTE EM ROUND VOU MUDAR AQUI PARA 1 ENTER VOU CLICAR AQUI SELECIONAR ESTA ARESTA VOU GIRAR A VISTA VOU CLICAR NESTA ARESTA VOU CONFIRMAR O ROUND ESTA FEITO O ROUND NO DENTLE VOU GIRAR AQUI PARA STANDARD ORIENTE VOU CLICAR NO VAZIO E VOU FAZER O PATTERN VOU SELECIONAR O EXTRUDE APERTAR SHIFT SELECIONAR OS 3 ITENS VOU CLICAR EM PATTERN E GEOMETRY PATTERN VOU CLICAR AQUI EM AXIS VOU SELECIONAR O EIXO VOU CLICAR AQUI EM DATUM DISPLAY FILTER VOU CLICAR EM C SIS DISPLAY VOU CLICAR NO VAZIO VOU SELECIONAR ESTE AXIS AQUI SÃO OITO ITENS E AQUI É 45 GRAUS ENTRE ESTA DESTA MANEIRA VOU GIRAR AQUI DE FRENTE ESTA DESTA MANEIRA SÓ QUE ELE NÃO VAI FAZER O PATTERN VOU CLICAR EM OK ELE VAI DAR UM PROBLEMA NÃO CONSIGO FAZER O PATTERN DESTA MANEIRA VOU DESFAZER VOU SELECIONAR OS 3 ITENS VOU CLICAR AQUI E FAZER UM GRUPO DESSES ITENS É UM GRUPO LOCAL TENHO SÓ UM ITEM PARA FAZER O PATTERN AGORA AGORA EU CONSIGO FAZER O PATTERN VOU CLICAR EM PATTERN VOU SELECIONAR NOVAMENTE AQUI AXIS VOU CLICAR AQUI NO EIXO Z A QUANTIDADE AQUI É 8 ENTER E O ÂNGULO AQUI É 45 ENTER VOU GIRAR AQUI DE FRENTE ESTA DESTA MANEIRA O MEU PATTERN E CLICAR OK E CONFIRMAR AGORA ELE FAZ O PATTERN ESTA FEITO VOU CLICAR AQUI PARA STANDARD ORIENTO AXIS VOU CLICAR NO VASIO VOU DESLIGAR O AXIS VOU CLICAR NO VASIO E VOU SALVAR O MEU TRABALHO VAMOS VER NO PDF AGORA EU VOU FAZER AQUI ESSE DETALHE DA PEÇA ESSE RESSALTO DE 1 MILIMETRO AQUI EU TENHO O DIAMETER DE 5 E O CENTRO DE 60 ESTA ALTERNADO AQUI UM EM CADA DENT DE LADO TEM UM NESSE DENT E TEM UM NESSE DENT AQUI ATRAZ VAMOS VOLTAR VOU CLICAR EM SKETCH VOU CLICAR NESTA FACE VOU CONFIRMAR O SKETCH VOU CLICAR PARA SKETCH VIEW VOU CLICAR EM CIRCLE VOU CLICAR NO AXIS E DESENHAR O CIRCLE VOU APROXIMAR APERTAR ESC VOU CLICAR AQUI DUAS VEZES AQUI É 5 E DAR ENTER VOU CLICAR AQUI PUXAR DO LADO CLICAR DUAS VEZES ESTE AQUI É 30 E DAR ENTER ESTA FEITO O SKETCH AQUI JÁ ESTA CENTRALIZADO NO AXIS VOU TERMINAR O SKETCH VOU GIRAR PARA STANDARD ORIENTATION VOU SELECIONAR EXTRUDE O SKETCH JÁ ESTA SELECIONADO A DIMENSÃO É 1 E DAR ENTER VOU CLICAR NO VEZES VOU CLICAR NO VEZES VOU FAZER O OUTRO EXTRUDE DESTE LADO NESTA FACE VOU CLICAR EM SKETCH CLICAR NESTA FACE CLICAR EM SKETCH NOVAMENTE PARA CONFIRMAR CLICAR EM SKETCH VIEW VOU MUDAR PARA WIREFRAME VAMOS CLICAR EM DISPLAY STILO E EM HIDELINES ESTA AQUI O SKETCH VOU FAZER A OUTRO NESTE DENT VOU CLICAR EM CIRCLE CLICAR EM DESENHAR O CIRCLE VOU APERTAR ESC VOU CLICAR EM LINE VOU CLICAR EM CONSTRUCTE O MODE VOU CLICAR NA ORIGEM VOU CLICAR NO CENTRO DO CIRCLE VOU APERTAR ESC MAIS UMA VEZ VOU CLICAR EM DIMENSÃO VOU CLICAR NESTA LINE VOU CLICAR NO EIXO VOU CLICAR AQUI EMBAIXO COM O BOTÃO DO MEIO DO MOUSE AQUI É 45 E DAR ENTER VOU CLICAR AQUI NO CENTRO VOU CLICAR NA ORIGEM VOU CLICAR AQUI PRÓXIMO DA LINE COM O BOTÃO DO MEIO DO MOUSE AQUI É 30 E DAR ENTER VOU CLICAR 2 VEZES AQUI NO DIAMETER AQUI É 5 E DAR ENTER VOU CLICAR NO VEZ ESTA PRONTO O SKETCH ESTA DESTA MANEIRA VOU CLICAR EM OK VOU GIRAR PARA STANDARD ORIENTATION O SKETCH ESTA DESTE LADO VOU CLICAR EM EXTRUDE ELE VAI FAZER AQUI A OUTRA EXTRUSÃO A DIMENSÃO É 1 E DAR ENTER VOU CLICAR CONFIRMAR O EXTRUDE VOU VOLTAR AQUI PARA SHADE WITH ADDES VOU CLICAR NO VEZIO ESTA DESTA MANEIRA A MINHA PEÇA ESTA ALTERNADO ESTE RESSALTO VOU CLICAR AQUI PARA STANDARD ORIENTATION VOU CLICAR AQUI E SELECIONAR OS 2 EXTRUDES VOU CLICAR EM PATTERN VOU CLICAR EM GEOMETRY PATTERN VOU SELECIONAR AQUI VOU CLICAR AQUI PARA DATONE DISPLAY FILTER SELECIONAR C SIS DISPLAY VOU SELECIONAR O EIXO Z AQUI SÃO 4 ITENS E 90 GRAUS E CLICAR EM CONFIRMAR O COMMANDO PATTERN ESTA FEITO VOU CLICAR NO VEZIO ESTA FEITO O PATTERN TEM 4 AQUI E TEM 4 DESTE LADO VOU CLICAR AQUI PARA STANDARD ORIENTATION VOU DESLIGAR O EIXO VOU CLICAR NO VEZIO E CLICAR EM SAVE VOU VIR AQUI NO NOME DA PEÇA VOU CLICAR COM O BOTÃO DIREITO E VOU SELECIONAR EDIT MATERIALS VOU CLICAR AQUI 2 VEZES STANDARD MATERIALS VOU CLICAR AQUI 2 VEZES ELASTOMERS UNRUBBERS 2 VEZES VOU SELECIONAR SILICONE RUBER VOU CLICAR OK CONTINUA SELECIONADO VOU CLICAR EM VIEW CLICAR AQUI EM APARENCES E VOU SELECIONAR UMA COR VOU CLICAR NESTA COR VOU CLICAR NO VEZIO PARA TIRAR SELEÇÃO ESTA PRONTO AQUI O NOSSO ELEMENTO ELASTICO VOU CLICAR EM SALVAR VAMOS VER NO PDF AGORA EU VOU FAZER A MONTAGEM DA PEÇA O NOME DO CONJUNTO É COPLIN VAMOS VOLTAR PARA O CRIO VOU CLICAR EM NEW VOU SELECIONAR ASSEMBLY ESTA SELECIONADO O DESIGN E VOU ENTRAR COM O NOME AQUI É COPLIN VOU DESMARCAR USE DEFAULT E CLICAR EM OK VOU SELECIONAR MMNSISM DESIGN E CONFIRMAR OK VOU EXPANDIR A JANELA VOU CLICAR AQUI PARA COLOCAR A PRIMEIRA PEÇA CLICAR EM ASSEMBLY VOU SELECIONAR A GARRA VAMOS PROCURAR ESTA AQUI VOU CLICAR NO SLEEVE HOOB E CLICAR EM OPEN VOU CLICAR NA JANELA DE ASSEMBLY VOU MUDAR PARA DEFAULT O DEFAULT VOU COLOCAR A PEÇA NOS PLANOS QUE EU CONSTRUIR NA ORIGEM COM A ORIGEM DO CONJUNTO VOU CONFIRMAR CLICAR NO VASIO E CLICAR EM SAVE O PRIMEIRO SAVE PEDE PARA CONFIRMAR O NOME CLICAR EM OK AGORA VOU COLOCAR O ITEM 2 O ELEMENTO ELASTIC VOU CLICAR EM ASSEMBLY VAMOS PROCURAR A PEÇA ESTA AQUI VOU CLICAR EM OPEN A PEÇA VIA AQUI DO LADO É O PADRÃO DELE EU POSSO GIRAR AQUI MOVER O QUE EU QUISER POSSO MOVER NOS EIXES É SÓ CLICAR NO EIXES E ARRASTAR EU POSSO CLICAR AQUI E GIRAR A PEÇA DO JEITO QUE EU QUISER POSSO LEVAR PROXIMO DE ONDE EU PRECISO EU POSSO AQUI TAMBÉM LIGAR A JANELA DE AUXILIO ELE MOSTRAR O COMPONENTE NÃO UMA JANELA DÁ PARA AUXILIAR A MONTAGEM ENTÃO VOU CLICAR AQUI NA JANELA FACILITA BASTANTE O TRABALHO DEPENDENDO DA PEÇA SE FOR GRANDE UM CONJUNTO VOU CLICAR AQUI E CLICAR AQUI NO FURO JÁ CENTRALIZOU ELE COLOCOU AQUI COINCIDENTE A RESTRIÇÃO ESTA MOSTRANDO AQUI EU POSSO SELECIONAR AQUI E MUDAR O TIPO DE RESTRIÇÃO E AQUI TAMBÉM PLACEMENT ESTA MOSTRANDO AQUI UMA RESTRIÇÃO ESTA DEFINIDA ESTA AQUI OS ELEMENTOS SELECIONADOS ESTA O TIPO DE CONSTRAINT EU VOU SÓ CONTINUAR NÃO PRECISO FAZER NADA VOU GIRAR A MENHA VISTA VOU CLICAR NESTE RESSALTO E VOU CLICAR NESTA FACE NOTE QUE ELE JÁ PEGOU AQUI ESTA MOSTRANDO QUE PEGOU A RESTRIÇÃO VOU CLICAR NESTA FACE ELE AJUSTOU VOU GIRAR AQUI PARA A DIREITA ENCOSTOU AQUI NA FACE ESTA DESTA MANEIRA VOU VOLTAR AQUI PARA STANDARD ORIENTATION E VOU COLOCAR MAIS UMA RESTRIÇÃO VOU CLICAR NESTA FACE DA PEÇA E VOU CLICAR NESTA FACE DA GARRA E VOU MUDAR AQUI PARA COINCIDENTE ESTA FEITO A RESTRIÇÃO ESTA DESTA MANEIRA E ELE MOSTRAR AQUI QUE ESTA PARCIALMENTE RESTRITO ELE NÃO RESTRINGIU TOTALMENTE ESTA BOM ASSIM NÃO VOU COLOCAR MAIS RESTRIÇÕES VOU CONFIRMAR VOU CLICAR NO VASIO VOU CLICAR STANDARD ORIENTATION VOU CLICAR EM SAVE VOU CLICAR EM ASSEMBLY VOU SELECIONAR A PEÇA VOU CLICAR EM OPEN A PEÇA VIR AQUI DO LADO SE EU QUISER EU POSSO GIRAR A PEÇA DO JEITO QUE EU PRECISAR APROXIMAR MAIS DA ONDE QUE EU PRECISO OU SIMPLESMENTE NA JANELA DE AUXILIO QUE ELE MOSTRAR AQUI UMA JANELA SEPARADA EU POSSO CLICAR AQUI E SELECIONAR A FACE QUE EU QUERO CLICAR AQUI E SELECIONAR ESTA FACE ESTA DESTA MANEIRA EU VOU VIR AQUI E CLICAR AQUI PARA ALTERNAR GIROU A PEÇA EU POSSO AQUI TAMBÉM CLICAR EM PLACEMENT EU TENHO AQUI TAMBÉM OS COMPONENTES PARA GIRAR O TIPO DE RESTRIÇÃO E O FLIP É SÓ CLICAR ESTA COLOCADA UMA RESTRIÇÃO VOU CONTINUAR VOU CLICAR NESTA FACE DA PEÇA E CLICAR AQUI NA FACE DO ELEMENTO ELASTICO ESTA COM O ANGULO EU VOU MUDAR PARA COINCIDENT ESTA DESTA MANEIRA EU VOU CONTINUAR AQUI ESTA PARCIALMENTE RESTRITO EU VOU CLICAR AQUI NO HOLE CLICAR NO HOLE DO ELEMENTO ELASTICO AGORA ESTA POSICIONADO E ESTA TOTALMENTE RESTRITO ESTA MUDAR PARA ESTA COR QUANDO ESTA RESTRITO EU VOU CONFIRMAR A RESTRIÇÃO VOU CLICAR NO VASIO VOU CLICAR AQUI PARA STANDARD ORIENTATION E VOU SALVAR O MEU TRABALHO AGORA AQUI VOU COLOCAR OS PARAFUSOS VAMOS VER NO PDF O PARAFUSO AQUI É O ITEM 3 SÃO 4 PEÇAS E É O DIN EN ISO 4026 M8 X 25 O PARAFUSO EU VOU PEGAR AQUI NA INTERNET EU TENHO AQUI O SITE 3 PARTS EU ESTOU LOGADO EU VOU DIGITAR AQUI VOGAR A BUSCA QUE EU QUERO VOU DIGITAR AQUI DIN EN ISO 4026 E VOU DATAR AQUI VOU DATAR AQUI AQUI O PRIMEIRO ELE VAI MOSTRAR A ESPECIFICAÇÃO E VAI MOSTRAR UMA IMAGEN 3D E AQUI EMBAIXO TENHO A TABELA DOS TAMANHOS VOU PROCURAR O TAMANHO QUE EU QUERO CLICAR AQUI MAIS UMA VEZ O TAMANHO É M8 X 25 ELE ATUALIZOU A VIEW O PARAFUSO É DESTE JEITO EU POSSO GIRAR A VIEW ESTE PARAFUSO DIN EN 4026 É A PONTA CHATA É UM ALEN COM CABEÇA SESTAVADO INTERNO COM PONTA PLANA AGORA VOU BAIXAR NO FORMATO QUE EU QUERO TEM O AIS VOU CLICAR AQUI E TEM PARA O CRIO E VÁRIOS OUTROS FORMATOS TEM INVENTOR, SOLIDWORKS, TEN NX TEM TODOS OS PROGRAMAS DE CAD SOLID ADD VOU SELECIONAR CREO VOU CLICAR AQUI PARA BAIXAR ELE VAI AJUSTAR AQUI VAI LEVAR UM TEMPO ESTA PRONTO PARA BAIXAR PODE APARECER UMA OUTRA JANELA PARA VOCÊ CONFIRMAR AQUI É SÓ VOCÊ BAIXAR NA PASTA QUE VOCÊ QUER É SÓ DAR OK E DIRECIONAR PARA A PASTA TEM A PASTA CRIADA COM AS PEÇAS E O PARAFUSO DIN JÁ ESTA AQUI DENTRO ESTA AQUI VOU DEIXAR NA DESCRIÇÃO DO CANAL O PARAFUSO EM FORMATO AIGES E FORMATO DO CREO QUE EU ESTOU USANDO O AIGES VOCÊ VOCÊ PODE ABRIR EM OUTROS CREOS ANTERIORES VAMOS VOLTAR PARA O CREO VOU CLICAR EM ASSEMBLY VOU SELECIONAR O PARAFUSO ESTA AQUI VOU CLICAR EM OPEN VOU SELECIONAR O CORPO DO PARAFUSO E SELECIONAR O HOLE ESTA POSICIONADO VOU GIRAR A VIEW VOU LIGAR O DISPLAY PLANE VOU SELECIONAR AQUI ESTA FACE DO PARAFUSO VOU SELECIONAR AQUI ESTE PLANE E VOU ENTRAR AQUI COM DISTANÇA O HOLE É 24 E VOU ENTRAR AQUI COM 12 E DAR ENTRE ENTÃO O PARAFUSO FICA FACEANDO O HOLE ESTA DESTA MANEIRA ESTA COLOCADO O PARAFUSO EU VOU CONFIRMAR ESTA COLOCAÇÃO VOU GIRAR AQUI PARA STANDARD ORIENTATION E VOU COLOCAR MAIS UM PARAFUSO VOU CLICAR EM ASSEMBLY VOU SELECIONAR O PARAFUSO CLICAR EM OPEN VOU CLICAR AQUI NO CORPO DO PARAFUSO E VOU CLICAR AQUI NO HOLE VOU GIRAR A VIEW CLICAR AQUI NESTA FACE DO PARAFUSO E VOU CLICAR AQUI NESTE PLANE ESTA COM DISTANÇA VOU ENTRAR AQUI COM 12 E DAR ENTER E VOU ALTERNAR AQUI CLICAR EM FLIP ELE FOI PARA ESTE LADO A DISTANÇA ESTA AQUI VOU CLICAR E ARRASTAR PARA ESTE LADO E VOU ENTRAR NOVAMENTE COM 12 E DAR ENTER ESTA COLOCADO O PARAFUSO VOU DESLIGAR AQUI DESPLAY PLANE VOU CLICAR NO VEZIO ESTA DESTA MANEIRA VOU CLICAR AQUI PARA CONFIRMAR A COLOCAÇÃO CLICAR EM STANDARD ORIENTATION E CLICAR EM SAVE SE SELECIONAR 1 PARAFUSO EU CONSIGO FAZER O PATTERN SE SELECIONAR AQUI OS 2 PARAFUSOS EU NÃO CONSIGO FAZER O PATTERN AQUI COM O PARAFUSO SELECIONADO VOU CLICAR AQUI COM O BOTÃO DIREITO E CLICAR O GROUP AGORA EU CONSIGO ESSE GROUP LOCAL FAZER O PATTERN VOU CLICAR EM PATTERN VOU MUDAR PARA AXIS VOU CLICAR EM DATUM DISPLAY FILTER VOU SELECIONAR C SIS DISPLAY VOU CLICAR NO VEZIO VOU CLICAR NO AXIS O QUE ESTA PEDINDO PARA SELECIONAR AQUI SÃO DOIS ITENS E É 90 GRAUS ESTA DESTA MANEIRA VAMOS GIRAR AQUI DE FRENTE ESTA GIRANDO DESTA MANEIRA ESTA DO LADO QUE EU PRECISO ESTA VINDO PARA ESTE LADO VOU INVERTER AGORA SIM FUI PARA O LADO CORRETO E VOU CONFIRMAR O PATTERN ESTA FEITO O PATTERN DO PARAFUSO DO LADO CORRETO VOU CLICAR AQUI PARA TIRAR O AXIS VOU CLICAR NO VEZIO PARA TIRAR SELECIONADO VOU CLICAR EM STANDARD ORIENTATION E AQUI ESTA PRONTO O NOSSO ACOPLAMENTO ESTA FEITO A MONTAGEM ESPERO QUE VOCÊ TENHA GOSTADO DESTE TUTORIAL DE UM LIKE CURTA O MEU CANAL COMPARTILHE SE INSCREVA ME AJUDEM A FAZER MELHORES TUTORIALS PARA VOCÊS ESTE LIKE ESTE COMPARTILHAMENTO ESTA INSCRECIÇÃO É MUITO IMPORTANTE PARA MIM OBRIGADO ATÉ O PRÓXIMO PARA VOCÊS PARA VOCÊS PARA VOCÊS PARA VOCÊS